Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo. Vocês estão lembrados daquele vídeo que eu fiz do bolo anterior? Pois é, hoje a finalidade desse vídeo é fazer esse bolo ficar totalmente dourado. Então aqui, olha, eu tenho, estou usando aqui nessa bombinha, aqui dentro desse tubo eu coloquei o pó dourado da Mix. É o que eu mais gosto de usar, pó dourado para decoração de bolos da marca Mix, tá? E coloquei ele é um pó, e eu coloquei aqui dentro pinga. Você pode usar álcool de cereais, você pode usar um rum, você pode usar uma pinga, uma bebida destilada, tá? Eu coloquei aqui. E misturei bem, sacudi, para ele ficar bem líquido. É, questão de quantidade, você pode colocar para um potinho do pó dourado, você pode colocar um potinho e meio da pinga. E sacudir, 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 até você ver que ele está bem líquido, tá bom? E essa aqui é uma bombinha, aquelas bombinhas de artesanato que tem aí para pintar tecido. Ela também é muito útil aí na nossa confeitaria, tá? Então, depois que eu fiz isso, eu sacudi, e agora aqui eu vou começar a dar umas bombadas. Olha para cá, para vocês verem como é que é que a gente faz, ó. Nós vamos começar a fazer isso aqui, ó, dar umas bombadas. E agora, olha lá no bolo, como é que vai ficando o dourado. Vamos deixar ele dourado. Se você quiser prateado, é só você trocar o pó e usar o pó prateado. Olha como vai ficando lindo. Tem o dourado, tem o ouro velho também, que é um muito bonito. Olha só aí, naquele macarrãozinho, como realça. Então, vai aparecendo o trabalho dele, vai realçando. Não fica muito tempo bombando no mesmo lugar. Você vai andando, porque se você ficar no mesmo lugar, vai acontecer de escorrer. Porque vai acumulando ali o líquido. Então, você vai andando com a sua mão. E depois, se você quiser um pó mais forte, você volta no mesmo lugar. Porque ele já deu uma secada. E não vai ficar escorrendo. Olha que lindo o meu tom do trabalho. Um bolo para bodas. Está muito lindo, gente. Olha só. Trabalho legal. Aqui, no macarrãozinho, eu acho muito lindo. Porque destaca esse trabalho. Olha em cima. Um bolo muito lindo. Um bolo para bodas. Um bolo muito bom. Mali-se mesmo. O baixo da pincada. Mais maravilhoso. E vocês estão achando? Essa bombinha é fácil de achar, porque ela é de artesanato também, então é fácil de você encontrar. E aí, o que você achou? O que vocês acharam desse bolo? Olha que lindo, como ele fica. Todo ele. Olha que trabalho lindo. Dá um brilho muito lindo. Dá muito bonito. Então, gente. O vídeo de hoje é para mostrar a vocês que você pode usar esse corzinho. Dourado. Ou um perolado, um prata. Fazendo esse trabalho lindo desse bolo. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha tido muito a vocês mais uma vez. Vou deixar na descrição do vídeo o nome do pó e como é feito lá essa mistura em quantidades. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Dê um joinha se gostou. Compartilha com seus amigos aí. Para que eles também possam conhecer o vídeo. E também compartilhar. Para que eu possa crescer cada dia mais esse canal. Tá bom? Um beijo a todos vocês aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.